Olá pessoal, aqui é o Hermano, estou gravando esse vídeo no dia 7 de setembro de 2020. Continuamos trabalhando com a disciplina de redes de computadores 1, curso de tecnologia de sistemas para internet, UTF-PR Campus Guarapava, Paraná. Nos vídeos anteriores, nós estávamos trabalhando com endereçamento IPv4, VLSM, vários métodos para identificar um host dentro de uma subrede, qual subrede lhe pertence. Mas agora nós vamos fazer um exemplo aqui, uma ilustração mais simples aqui, para a gente compreender como que pode ser utilizada a subdivisão de endereços IPs. Então, vamos lá. Vamos imaginar o seguinte cenário. Digamos que nós estamos trabalhando aqui, nós temos uma empresa, uma empresa qualquer em que nós temos uma matriz, que ela precisa de 60 endereços IPs. duas filiais, que precisam aí aproximadamente de 20 endereços IPs cada uma. E aqui também tem quatro postos de atendimento, em que nós temos aí aproximadamente quatro endereços IPs cada uma. Como se a matriz tivesse... A nossa ilustração aqui é que a matriz da empresa tem ali vários computadores, no máximo ali 60. Cada uma das filiais ali precisa de 20 computadores. E os postos de atendimento, digamos, são os postos dentro de shopping ou de cobrança, em que tem ali um ou dois computadores que precisam ter acesso à matriz. Vamos subdividir esse bloco em um endereço IP para atender esse cenário. Vamos ver como ficaria o nosso desenho. Então, digamos que nós temos aqui um bloco qualquer. Vamos ver aqui, 210.7.8.0 barra 24. Digamos que esse bloco em um endereço IP aqui foi fornecido ali por um provedor, que foi contratado, e dentro da empresa nós precisamos distribuir esse bloco aqui para acessar, para ter acesso a todos esses dispositivos que estão nesses locais da empresa, nesses departamentos desta empresa. Então, vamos lá. Tendo o bloco completo aqui, eu posso começar a subdividir, e eu sei que esse bloco aqui tem 256 endereços IPs. Claro que são 254 atribuíveis. Vamos colocar 256, que é mais fácil de calcular. O que eu posso fazer? Meu primeiro passo é quebrar essa rede em duas. Criar duas subredes. a 210.7.8.0 barra 25. O que eu faço? Qual é a diferença aqui? Eu tenho barra 24, eu passo a ter um barra 25. Eu empresto um bit a mais do byte seguinte, dentro da máscara, e daí eu pego metade da rede, e a outra metade, que é 128, metade de 256, vai para a outra subrede. Veja que eu tenho agora, com 1 barra 24, eu tenho 2 barra 25. Tenho agora 128 endereços IPs para cada barra 25. Tenho 128 endereços IPs aqui, 128 endereços IPs aqui, sendo 126 atribuíveis. Eu posso subdividir uma rede aqui para ter, para a matriz, ainda são muitos endereços IPs. Então, vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse bloco aqui, e vou subdividi-lo aqui em outras duas subredes. Então, a primeira vai ser 210.7.8.0 barra 26, emprestei um bit à esquerda da máscara, emprestando um bit com a esquerda da máscara, eu tenho mais uma rede, subdividi a rede. Como aqui são 64 endereços IPs, eu posso somar apenas aqui. 0 mais 64, eu tenho a próxima rede, que é a 64 barra 26. Certo? Então, aqui eu tenho 64 endereços IPs cada um. 64 endereços IPs, já cabe a matriz. Eu posso usar o primeiro bloco aqui, uma opção minha, eu poderia ter usado o próximo bloco, mas digamos aqui que eu vou usar o primeiro bloco do endereço IPs, e esse aqui eu vou atribuir para a matriz. Então, eu já aloquei esse bloco aqui para usar com a matriz. Esse próximo bloco aqui, acho que eu vou continuar dividindo para ver se eu posso utilizar com as filiais, ou com os postos de atendimento, mas como são redes menores lá, eu vou deixar para depois. Vou usar esse bloco aqui, vou subdividi-lo agora, vamos subdividi-lo em mais duas subredes. Vamos ver o que vai acontecer. Então, eu tenho aqui 210.7.8.64, subdividi-lo, então, empresta um bit da máscara lá para frente, barra 27, e aqui 210.7.8 ponto, eu sei que essa rede aqui vai ter 32 endereços IPs, então, é só somar 64 mais 32, eu tenho a próxima subrede que é 96, barra 27. Se eu tenho 32 endereços IPs, a minha próxima subrede vai ter 16 endereços IPs, já não vai, já não cabe ali os endereços IPs que eu quero para as filiais. Então, o ideal aqui é atribuir 32 endereços IPs para as filiais, mesmo o que resta ali, eu tenho o suficiente ali para os 20 endereços IPs que eu quero utilizar. Então, aqui, vamos usar para filial 1, e esse bloco aqui vamos alocar para filial 2. muito bem, note que eu ainda tenho um bloco do endereço IP disponível aqui, esse aqui. O que eu vou fazer? Eu preciso ainda de 4, atribuir o endereço IP para mais 4 postos de atendimento, eu posso continuar subdividindo o que eu preciso aqui, para atribuir a minha rede. Então, vamos lá, vamos subdividir esse bloco aqui em mais 2. 210, 0.7, 0.8, 0.128, cada rede aqui vai ter 64 endereços IPs. Calma aí, deixa eu só colocar a máscara aqui que eu esqueci. Máscara é barra 26, porque eu emprestei um bit, então aqui vai ter 64 endereços IPs, sendo 62 atribuíveis. A próxima subrede é 210.7.8, não sei qual que era, só somar 128 mais 64, terei aqui 192. Então, 192 barra 26. Os dois blocos ainda são grandes, para utilizar com o posto de atendimento. Então, eu vou pegar o primeiro bloco aqui, e vou continuar subdividindo. Vamos colocar ele para cá. 210.7.8, 0.128 barra 27, e aqui 210.7.8, 0.128, não, eu não sei qual o número que está aqui. É só ver quantos IPs eu tenho na anterior ali, são 32 IPs, 128 mais 32, vou ter aqui o número 160 barra 27, são 32 IPs. Eu preciso de 4, ainda é muito, dá para subdividir ainda mais. Eu vou trabalhar com esse bloco aqui, esse bloco eu vou fazer o seguinte, eu vou passá-lo para cá, vou colocar aqui 210.7.8.128 barra 28 agora. Vamos fazer assim, a gente fica mais fácil de entender. Vamos observar que nós pegamos esse bloco aqui, nós estamos trabalhando com ele aqui, subdividindo ele aqui, muito bem. e o outro bloco 210.7.8, pontos barra 28, ainda não sei aqui, são 32, são 16 endereços IPs, então, 128 mais 16, 144 barra 28, aqui eu tenho 16 endereços IPs, ainda são muitos endereços IPs, vamos subdividir esse aqui, vamos passar ele para cá, estou aqui 210.7.8.128 barra 29, e aqui 210.7.8, ponto, são quantos endereços IPs aqui, são 8 agora, metade anterior, 128 mais 8, eu tenho endereço IP, 210.7.8.136 barra 29, tenho mais 8 endereços IPs aqui, se eu subdividir ele novo, eu tenho, aqui acontece uma coisa interessante, se eu subdividir mais uma vez, essa rede aqui, eu vou ter 4 endereços IPs, só que eu tenho 4 endereços IPs, e 2 deles não são atribuíveis, então, sobram 2, não é suficiente para cada posto, então, eu vou ter que deixar que sobra endereço IP, aqui para usar 1 barra 8, então, o primeiro bloco aqui, eu vou atender ao posto, posto 1, e o segundo bloco, endereço IP aqui, nós vamos atender, ao posto 2, tenho mais 2 postos ainda, para atribuir, então, eu posso pegar o próximo bloco, que está aqui, e o que vai acontecer, teremos mais uma subdivisão, então, eu tenho aqui, o 210.7.8.144.29, que tem 8 endereços IPs também, e aqui eu tenho 210.7.8, 144 mais 8, eu tenho 152, a minha outra subrede, barra 29 também, tenho 8 endereços IPs, então, aqui está, posso agora, alocar esses endereços IPs, para os próximos 2 postos, posto 3, e aqui o posto, posto 4, notem, agora, com esses blocos aí, eu já conseguia atribuir, economizar o máximo, de endereços IP, eu tenho, na verdade, um barra 25, e um barra, juntando os 3 postos aqui, 22, barra 29, e um barra 28, então, eu tenho um barra 25, e um barra 27, alocado, certo? Então, ainda tenho de sobra aqui, um barra 26, e um barra 27, que pode ser usado, reservado para uso futuro, então, aqui está reservado, esse aqui, e aqui eu tenho mais um bloco, para reservar, esse aqui também sobrou, reservado, certo? É assim que funciona a subdivisão do endereço IP, fica bem mais fácil aí, é uma maneira de visualizar, bem mais prática, de distribuir os endereços IPs. Muito bem, agora, para encerrar o vídeo aqui, alguns detalhes a mais, isso aqui se chama subnet, ou subredes, pegar um bloco do endereço IP e subdividir, não tem muito segredo, você sabe quantos endereços IPs tem ali, inclui um binário ali, à esquerda, perdão, à esquerda não, à direita, à direita, na máscara de subrede, e ali você vai quebrando, quebrando a tua parte, cada rede ali em duas subredes. Bom, mais detalhes aqui, agora nós encerramos no próximo vídeo aí, obrigado pela atenção, até lá.